A Memory News apresenta... A velocidade aumenta a cada curva, a cada volta, a cada milésimo. Destaques para as Touring Cars. Na Pistoval, emoção, adenalina. Clássicos. Os carros mais charmosos. Off-Road. Rally. GT. Essa é a Torca Race Drive 3 Treatment Race Simulators. Oferecida pela Code Masters, Genius at Rains. Acesse agora a Memory News e acompanhe as emoções da GT Lite 217. A Fórmula 1000, a Super Trucks, a V8 Super Cars e outras categorias. Acesse emoção não vai faltar para você que acompanha a transmissão esportiva na Memory News. A melhor cobertura, a melhor simulação de carros virtuais no automobilismo no mundo das quatro rodas. Fique ligado, emoção não vai faltar para você na Memory News. O tem mais tempo. ного o canale I De la Mano. Da maná tudo mil Nebraska. A leider de很多нять eatra langüe em L NAS part. Curto Tag e o carros, compragos no mundo das quatro rodas. A primeira hora, vai faltar para você que acompanhe a danno da linha. Uma cobertura, vai faltar para você que alguém com evidá que desenvolvimenta. A primeira hora, vai faltar para você que eu goste de dar para você que eu goste de gostar. Uma cobertura. E aí Para você amigo da Memory News Um grande abraço Você que me acompanha no Facebook E também no Youtube É um prazer imenso estar aqui com vocês Na última etapa do Mundial de GT Lite Um campeonato Que foi repleto de emoções De espetáculo De disputas emocionantes E é claro O título brasileiro Sexto título de Brunero Que agora hexacampeão mundial Comemora como nunca O seu sexto título na categoria E hoje temos a última etapa do Mundial Grande Prêmio da Austriália No circuito de Melbourne Circuito auxiliar de Melbourne Recebendo de braços abertos a GT Lite Um circuito que havia saído do calendário da GT Lite Desde que o Grande Prêmio de Guarulhos em São Paulo Começou a fazer parte do calendário da categoria de turismo Ele volta Volta com a última etapa do Mundial Sem grandes alterações E que promete trazer grandes espetáculos Sem sombra de dúvidas Vai ser uma corrida de grandes emoções O desafio A adrenalina pura É intensa até o final E os pilotos estão A mil por hora Para acompanhar essa corrida Em que a disputa pelo vice-campeonato Entre Chris Donald Que está levando a melhor Contra a Ketso Reine Continua aberta A disputa pelo quarto lugar no Mundial Entre Cristóvão Martins E seu companheiro de equipe Queixi Timonho Também está aberta E também a disputa Interna da Rosenforenjai Entre Matt Brent E o piloto brasileiro Michael Stiles Também Tem seu fim Hoje Nessa prova Um domingo repleto de esporte Para você Hoje ainda teremos mais emoções Do esporte Para você acompanhar Aqui na Memory News Nós vamos acompanhar agora O grid de largada Que vai aparecer na tela Do seu vídeo Que tem Na primeira fila Tem na primeira fila Brian Lake E Ketso Reine Brian Lake fez a pau em position E tem ao seu lado Ketso Reine Na segunda fila Temos Bundy Wistenberg E Quiz Donald Companheiro de equipe do Brudero Bundy Wistenberg Sexta Terceira fila Temos Luizeto Morelos E Ketso Reine E Luizeto Morelos Com carro Da Bredd Motorsport E Ritmo Reine Da Carrana Motorsport Depois Na quarta fila Temos Brunero Da Dumbas Wensen E Cristóv Martins A fila Só brasileira Com Brunero Cristóv Martins Na quinta fila Temos Jade Marti Jade Marti E Lee Wong Sexta fila Dan Dunham E Christopher Han Sétima fila Montoya Scott Richards Oitava fila Buddy Patterson E Michael Stiles Cargando na Décima Sexta Posição Nona fila Matt Brent E Ben Maiter E Na última fila Temos Charlie Banks E Donald Mathers Será uma Corrida De Grandes Emoções Você Que Me Acompanha Pelo Facebook Pela Rede Social Você Que Acompanha Pelo Youtube Fique Ligado Nas Emoções Da GD Light A Última Etapa Do Ano Campeonato Já Decidido Brunero É Exa Campeão Do Mundo Mas A Disputa E O Espetáculo Continuam Na Última Corrida Da Temporada Fique Ligado No Facebook Acesse A Memory News Se Você Ainda Não Curtiu A Memory News Do Facebook É Muito Fácil Você Acesse O Facebook Digita Memory News A Foto Do Perfil É Um M Você Curte A Página Acesse Os Nossos Acesse Os Dados Da Página As Notícias E Fica Por De Tudo Que Acontece No Seu Dia A Dia Informação Prestação De Serviço A Notícia Em Tempo Real Previsão Do Tempo Política Economia E Muito Mais E É Claro O Melhor Do Esporte Para Você Aqui Na Memory News Acesse Também O Site A Toda Velocidade O Mundo Das Quatro Rodas Do Automobilismo Você A Toda Velocidade www. Atodavelocidade.com.br Tem o nosso blog Memoryavance.blogspot.com.br O Saltcode Saltcode.com.br Da Memory News O saltcode Que Sempre Vem bombando Com novas Atualizações Para você E É claro Tem Também O Repeteco Dessa Prova Você Vê No meu Perfil No Facebook Sullivan Bruno Damasceno E Tem o Nosso Canal No Youtube Se Você Ainda Não Se Inscreveu No Nosso Canal Inscreva-se É Muito Fácil Acessa Memory News Inscreva-se No Nosso Canal Ter Acesso A Nossos Vídeos Que Cada Vez Mais Vão Crescendo Sempre Com Novas Atualizações Para você Não Só Falando De Esporte Mas Também De Documentários Notícias E Informações Importantes Que Ajudam No Seu Dia A Dia Esse É Objetivo Da Memory News Nós Vamos acompanhar Agora São Duas Baterias Cada Uma Com Doze Voltas Emoção Emoção Pura Para você Acompanhada GT Light Na Última Etapa Do Mundial Vamos Acompanhar Será Grandes Emoções Para você Fique Ligado Na Memory News Porque A informação Aqui Não Para A corrida Intensa E A disputa Por Posições Promete Ser Recheada De Grande Espetáculo Atenção Vamos Para A largada Aí Está Ela Bandeira Verde Começa O Grande Prêmio Da O Seale Melbourne Para você Acompanhar A última Etapa Do Mundial Com Cateson Reine Para Leic Ter Havana Disputa Intensa E o Bud Wisterbeck Se mete No meio Da briga E toma Segunda Posição Leic É o Primeiro Bud Wisterbeck E pareia Lado A Lado Com Reine Pela Segunda Posição Os dois brigando Brunero Cai Larga Mal Perde Tuas Posições E cai Para Oitavo Vai Brigando Aí Com Quiz Donald Não Consegue Vai Perdendo Posições Do Pro Brasileiro Brunero Que havia Reclamado Em uma entrevista Que ele Deu Que O Seu Carro Havia Tendo Muitas Dificuldades Exatamente Nas Curvas E Principalmente Na Subida E Ele Vem Mostrando Isso Na Pista As Dificuldades Que O Carro Vem Tendo Durante Decorrer Da Corrida Aí Brunero Vai Compartar A Volta Compartar A Primeira Volta Brunero Tenta Se Defender Todo Mundo Para Cima Do Brunero Não Vai Ter Vida Fácil Na Última Corrida Do Ano Vem Brunero Vem Se Defendendo A Questão Todo Mundo Vem Brigando Com Ele Aí A Subida A Parte Que Tem Muita Dificuldade Olha Só O Pelotão Que Vem Ali Atrás Ele Vai Defender A Posição 608 Milésimos Separam Ele E Bud Peterson O Peterson Vem Para Ataque O Peterson Tenta Partir Para Cima Não Consegue Brunero Consegue Escavar Um Poco Mas Perde Contato Com Relação Ao Máteres Ele Vai Tentar Chegar No Máteres Agora Apontou Na Reta Vem Encolado Encolado Embutiu Tenta Pegar O Vácuo Vem Brunero Para Tentar O Vácuo Não Consegue Ainda Brunero Faz A Volta Mais Ápida 46 36 Duas Voltas Completadas Nesse Grande Prêmio Da Océria Em Melbourne Para Você A Diferença De Scott Wicherts Para Brunero É De 1 Segundo 1 Segundo A Diferença Brunero Vai Tentar Tirar Essa Diferença E Tentar A Outra Basagem Ele Vem Se Aproximando O Carro Dá A Balançada Segura O Carro Na Curva Bandeira Australiana Sendo Agitada E O Peloto Brasileiro Vem Tentando Se Aproximar E A Descida Circuito Semelhante A Guarulhos Em São Valo Brunero Faz A Curva Tenta Escapar Na Frente A Briga Está Armada Intensa Ele Vem No Meio Do Pilotão Christoph Puxa Pilotão Ali Da Frente E Vem Todo Mundo Brigando Brunero Faz A Cua Meio Aberto Mas Tenta Escapar Enquanto Isso Lá Na Frente Bande Wissenbeg Toma Ponta Wissenbeg Fez Alte A Passagem Cima Do Lake E Assume A Ponta Da Prova Aí O Duelo Na Vista Segue A Briga Brunero Tenta Se Tenta Se A A Diferença De Brunero Para Scott Wissett Continua Na Casa De 1.5 Aumentou Agora Para 1.5 E Não Consegue Fazer Outra Passagem Em Cima Do Wissett Nitidamente Você Vê Que O Carro Do Brunero Tem Dificuldade De A Batida Pegou Em Cheio Até A A Zera Do Wissett E Tanto Ele Quanto Wissett Vamos Para O Box Vamos Para Box Terá 16 Segundos De Reparo Vai Perder Um Bom Tempo No Box Brunero Para Reparação Total Do Carro Você Fica De Olho No Brunero Que Eu Fico De Olho Na Pista Vai Passar Passa Buddy Patterson Passa Também O Quiz Donald E O Brent Passa O Donald Passa Reine Passa Também O Iseto Morelos Passa Richards Brunero Volta Na Décima Sexta Posição Décima Sexta Posição Para Brunero O Alto Uma Das Piores Posições Da Corrida Enquanto Isso Ele Vai Tentando Escavar Ele Vem Acelerando Peloto Brasileiro Tentando A Aproximação Em Cima Do Scott Wichertz Wichertz Faz a curva Brunero Vem Tentando Se Aproximar A A Cua Para Direita Apontou Na Reta E Vem Para Fechar Mais Uma Volta Para Fechar Mais Uma Volta O Peloto Brasileiro Brent Faz A Volta Mais Ápida Mate Brent Faz A Volta Mais Ápida 45 31 0 45 31 É A Volta Mais Ápida De Mate Brent O Ike É O Primeiro O Steinberg O Segundo São Os Dois Primeiros Colocados Diz O Terceiro Montão É O Quarto Dano Quinto Mate É O Sexto Depois Da Sétima Posição Temos O 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 De Peterson Nono Queixo De Moio Mate Brent É O Décimo Colocado São Os Dez Primeiros Colocados A Prova O Nero Permanece Na Décima Sexta Posição E Michael Stiles Logo Atrás Décimos Sétimo Colocado Michael Stiles Tentando A Aproximação Em cima Do O Nero Faz A Curva Busca Velocidade O Peloto Brasileiro Agora Vai Chegando Na Perna Nas Pernas Dos S 1.8 A Diferença Para Michael Stiles 1.8 O Stiles Tenta Se Aproximar Vai Tirando A Diferença Era 3 Segundos Caiu Para 1.8 Michael Stiles Tenta O Ataque Para Cima Brunnero 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 Enquanto Isso Cristof Han Crava Volta Mais Ápida 0.45 11 45 11 A Volta Mais Ápida Da Prova Brunnero Vem Aí Tentando Escapar Com Relação A Stiles Você Vem Que Ele Está Longe Do Pelotão Da Frente Mas Ao Mesmo Tempo Michael Stiles Vai Se Aproximando Brunnero Agora Dá Resposta Na Reta Na Reta Fala Bem Mais Alto Motor Nessense Com Relação Motor Ford 2.1 A Diferença Ela Sobe Para 2.1 Brunnero Agora E Michael Stiles Vão Aliando O Carro Do Brunnero Tem Mais Dificuldade Defender A Posição Ong Aponta Em Quarto Wistenberg É Quinto Bate Brent É O Sexto Dero Vem Acelerando Buscando Velocidade Dero Arras Gou Vem Apontando Na Reta Vem Voando Da Pista Para Completar Mais Uma Volta Completada Mais Em Melbourne Para Você Acompanhada GT Light Brunnero Vai Tentando Se Aproximado Pelotor Da Frente Mas Tem Muita Dificuldade Na Pista E Com Isso Quem Vai Se Aproximando É O Michael Stiles 1.2 1.2 Stiles Chega Mas Não Não O Suficiente Para Impor Algum Ataque Ou Alguma Ameaça Brunnero Continua Na 16ª Posição Buddy Stenberg Vai Brigando Assiduamente Com O Brian Lake Pela Vitória Lá Na Frente Essa Disputa Real Da Corrida O Derno Aponta Vem Para Completar Mais Uma Volta Completada Mais Uma Volta Nove Voltas Completadas Nove Voltas Completadas O Grande Prêmio De Melbourne Na Oceania Da GT Light 1.8 A diferença De Scott Richards Para Brunnero Brunnero Não Consegue Se Aproximar Do Richards E Com Isso Ele Também Sofre Com Relação A Tentar Escapar Do Michael Stiles Que Não Pede Contato É Brunnero Faz a Curva Busca Velocidade Se Aproximou Chegou Do Pelotão Na Frente Vem Tentando Se Aproximar Vem Brunnero Botou Por Dentro Fechou Em Cima Cristó Marginz E Brunnero Teve Que Tirar O Pé Vem pareado Lado a Lado O Richards Deu Troco Ele vai Tentar Se Aproximar De novo Completada Mais Uma Volta Estamos A Volta Número 11 Dez Voltas Completadas Desse Grande Prêmio Prêmio Da De GD Light Lá Vem Brunnero Tentando Se Aproximar Mas Não Consegue Aproximação Com Relação Ao Scott Winchett E Brunnero Dá Uma Escapada Ele Volta Pede A Posição Para O Michael Stiles O Bate Ele Tenta Dar O Em cima Do Stiles Botou Por Dentro Fez Ao Ter Passar Em cima Do Stiles Agora Ele Vem Acelerando Vem Buscando Velocidade Vem Tentando De novo Se Aproximar Do Scott Winchett A Caçada Reinicia Novamente Ele Vem Tentando Um Ataque Aponta Winchett Está Retta Enquanto Isso Última Volta Última Volta Para Brian Lake Vencendo A GT Light É A Última Volta Já Vem Apontando Vem Teazendo Com Carinho Vem Teazendo Com Cuidado Vem Brian Lake Mergulha Na Curva De Chegada Agora Puxa Para Direita Vem Para Se Vem A bandeirada Brian Lake Vem Para Vitória Brian Lake Bandeira Quadriculada Vence O Norte Americano Brian Lake Na GT Light Conquista A Sua Primeira Vitória No Ano E Consegue Quebrar O Tabu Que Desde O Ano Passado Não Conquistava Vitórias Vitória De Brian Lake Na Primeira Bateria Vamos Agora Acompanhar Como Foi A Classificação Da Prova O 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 Dano Terceiro Montoya Foi O Quarto Wistenberg O Quinto Reine Foi Sexto Lake Foi O Sétimo Vitimor Foi O Oitavo Isento Nono Donald O Décimo Martins O Décimo Segundo Richard Décimo Terceiro Peterson Décimo Quarto Michael Stiles Décimo Quinto Brunello Décimo Sexto Ficou Atrás Do Michael Stiles O Brent Foi O Décimo Sétimo Bento Décimo Oitavo Minter Décimo Nono E Matheus Vigésimo Vamos acompanhar agora a segunda bateria Mas antes nós vamos ver como está o grid de largada dessa segunda bateria para você O grid de largada que vem com Reni na primeira fila ao lado dele Donald Depois segunda fila Lizeto e Buddy Lichtenberg Terceira fila Leo Wong e Dan Donald Quarta fila Brunello e Chad Martin Quinta fila Christophe Han e Brian Lake Sexta fila Keishi Timoyo e Cristóbal Martins Sétima fila Buddy Patterson e Michael Stiles Oitava fila Richards e Banks Nona fila Motoy Mathers E na última fila Brent e Minter Vamos ficar ligados nessa segunda bateria que promete grandes emoções Memory News compartilhando a informação com você também no esporte Muito bem, vamos para a segunda bateria Segunda bateria que promete emoções de espetáculo Não tem a menor dúvida, meus amigos da Memory News Atenção, aí está ela Bandeira verde começa a segunda bateria do grande prêmio da Oceano em Melbourne Para você acompanhar O Nero não larga bem, perde posições, está largada Vai brigando aí para não cair de posição Vai perdendo Mesmo assim conseguiu reagir Vai brigando, vai brigando Passou o Buddy Lichtenberg Já assumiu a quarta posição De mais capada para o Nero Vai ter a Zeno de volta Quase que ele se complica E vem babando Nessa segunda bateria Ele vem para cima do queixo e Timonio Já pegou o vácuo, já embutiu Botou por dentro Lado a lado Roda com roda Sabe se quem puder E passa Passa quatro carros de uma só vez Quatro carros Um deles é o seu companheiro de equipe Banho Lichtenberg Bruno Nero É o quarto colocado por dentro Já passa o Iseto Já dá espetáculo na segunda bateria E já vem com tudo Para cima do Donald Lado a lado Roda com roda Preferência do Donald Por fora Bruno Nero vem por Por dentro Por fora A briga é intensa Bruno Nero mantém Consegue fazer Alteba sai cima do Donald Vai dar o troco do Donald Lado a lado Bruno Nero consegue Se manter a frente Que briga bonita Do início de prova E Reine na ponta Bruno Nero vem colado Para cima do Reine Por fora O Reine tenta ter a passagem Bruno Nero Vem embutido Tenta o ataque Para cima do Reine 397 milésimos É a diferença De Reine para Bruno Nero Bruno Nero escapa Escapou Escapou Bruno Nero Vai voltando Perde a posição Para a Pan de Wistenberg Vai voltando O piloto brasileiro Fica atrás Do seu companheiro De equipe Vai tentar se recuperar De novo Bruno Nero Que fez Alta rápida 43,70 De novo Mais a alta rápida O piloto brasileiro Vem uma reação Alucinante Dessa segunda bateria Bruno Nero Vem a acelera Do piloto brasileiro E bruno E bruno Bruno Nero Por fora Passa o Stemeg Por fora Bonito Que o Brasilo Bem na tangência E faz A ultrapassagem Completada Mais uma volta Três Três voltas Completadas Do grande prêmio Downsell e Melbourne Bruno já tenta O ataque Já tenta se defender Tenta ganhar posições E peraí Lado a lado Tenta o ataque De novo Vem pra cima Do Maters Maters Defendeu a posição Bruno Nero Vem por dentro Não desiste Faz A ultrapassagem Ele faz A ultrapassagem E já toma Já é o terceiro colocado Ove o toque Olha só Vai voltando Bruno Nero O Maters Sim Mouco Bruno Nero Tocou Deu um totózinho O Ize Deu um totózinho No Bruno Vem o Wistenberg O Wistenberg vai brigando Com o Iseto O Iseto Vem por fora O Wistenberg Por dentro Ele faz A ultrapassagem E o Iseto Vai pro Wox Lá vem Bruno Nero Pra cima do Donald De lado a lado Faz A ultrapassagem Em cima do Donald Ele tá à ponta O Wistenberg Segue na briga Na batalha Vem pro outro brasileiro De novo Deu um totó com o Donald A briga tá armada Os dois vão tocando Posições De novo Bruno Nero Vem por dentro Defendeu a posição Escapou Bruno Nero Vai voltando Deu a escapada De novo E consegue voltar Consegue voltar O piloto brasileiro 341 milésimos É a diferença De um ung Para Bruno Nero Lá vem Bruno Nero Pra cima do long De novo Voltou por dentro Faz Então tem a passagem Em cima do long Lá tem dificuldade Pra guiar o carro Você repare só E ele fica E ele fica Sempre nessa Será que vai Ultrapassar Será que não vai Nero vem por dentro Faz ultrapassagem Deixou ele Vai atrás De novo Escapou Rodou Vai voltando Roda de novo Rodo Nero Rodo Nero volta Rodo Nero é desclassificado Desclassificado Rodo Nero Rodo Nero é desclassificado Da prova Vamos acompanhar A classificação Das posições Pra você Dodi foi o primeiro Wistenberg o segundo Longo o terceiro Reni foi o quarto Mati foi o quinto Dondana foi o sexto Izento foi o sétimo Leite o oitavo Vitimonho foi o nono Cristóvão Martins Foi o décimo Colocado Cristofião O décimo primeiro Scott Richard Décimo segundo Mas com o Stas Foi o décimo sexto O Dero foi desclassificado Na classificação geral Vitória foi de Bud Wistenberg Que conquistou finalmente A sua Primeira vitória Esse ano Fechando a temporada 2017 Wistenberg venceu a corrida Obrigado a todos Que me acompanharam Nessa transmissão Nesses melhores momentos O grande prêmio da Oceania Muito obrigado Envia a sua opinião Do que acharam De a postagem Desse vídeo Tanto no Facebook Como no Youtube Inscreva-se no Youtube Fique por dentro Dos nossos vídeos Do Facebook Da Memory News Obrigado a todos Pela transmissão A vida seja melhor Obrigado a todos Grande abraço Ótimo 2018 E a GTA White volta Em Março Com o grande prêmio De Doncton Bark O grande prêmio Da Europa Circuito Inglês E nós vamos acompanhar Essa prova Com muita emoção Para você Obrigado a todos E até a próxima Memory News Compartilhando a informação Com você Também no esporte De Doncton Bark De Doncton Bark Acesse a Memory News No Facebook Com muita informação Para você Prestação de serviço E muito esporte A informação Aqui não para A prestação de serviço Também Você não pode deixar De acompanhar As nossas postagens Se você ainda não Curtiu a Memory News No Facebook Venha curtir Acesse também O nosso canal No Youtube Inscreva-se Sempre com novos vídeos Para você A Memory News É o polo do esporte O esporte em games Ganha espaço Na tela Da Memory News As melhores transmissões As melhores transmissões Que vem muito mais Para você Em breve Não deixe de acompanhar A fanpage de notícias Mais dinâmica De todos os tempos A Memory News Informação Prestação de serviço Esporte Para você Fique ligado Memory News Compartilhando a informação Com você Também no esporte